Olá pessoal, no vídeo de hoje, Erika, que bagunça essa daqui, já vou falar pra vocês. Gente, vou mostrar um par de tapetes maravilhoso, pra quem já acompanha aqui no canal, já viu o degradês de azul, porém, fiquem que esse tá lindíssimo, muito mais bonito do que os outros. No final desse vídeo, vocês me digam aí, qual desses dois pares vocês gostaram mais. Mas, lembrando, gente, que eu deixo sempre o valor de venda, a videoaula, o meu valor de venda, e o valor de região pra região. E, gente, a membra de hoje, hoje tem uma indicação de membra aqui do canal, e eu peço, por favor, que vocês fiquem, porque hoje nós vamos lá no canal dela dar um susto pra ela, tá? Vamos lá dar um susto nela, e a membra de hoje tem uma coisinha aí diferente, então, eu vou mostrar certinho pra vocês o que que é. Lembrando, gente, que tem promoção também dos barbantes da crochética, vou falar bem brevemente, porque eu deixei um vídeo específico sobre a promoção dos barbantes do mês de março de 2022. Então, eu vou deixar um vídeo específico pra não precisar falar tanto nesse daqui, pra quem quer ver somente mesmo os tapetes, tá? Então, bora lá para o vídeo de hoje. Música Olá, meninas e meninos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Erika, e desde já quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui comigo. A nossa família aqui do canal, Erika Fernanda Crochê em Barbante, tá crescendo bastante. E eu agradeço a cada um de vocês que estão aqui comigo, que Deus abençoe grandemente vocês. E, gente, tem muita gente, praticamente metade das pessoas, ou até mais da metade das pessoas que assistem os meus vídeos todos os dias, ainda não se inscreveram. E é tão importante, gente. Aqui na frente do meu nome, tem esse inscrever-se em vermelho. Caso você esteja chegando agora, ou acompanha todos os meus vídeos e ainda não se inscreveu, peço, por favor, cliquem aí nesse botão em inscrever-se. Na frente tem um sininho, é bem rapidinho, enquanto eu falo aqui, vocês já fazem isso, por favor. Na frente tem um sininho, cliquem nele, que vai aparecer três opções. Cliquem no modo todas, tá? Mas também precisa deixar o joinha, porque senão o YouTube não vai notificar toda vez que eu postar um vídeo novo. Lembrando que nós temos aqui vídeos praticamente diários. Gente, são mais aí de 420 vídeos, agora eu não me lembro ao certo, mas cada vídeo tem uma dica, uma coisa diferente, tá? Aqui na descrição do vídeo, pra quem me acompanha aqui já sabe, quem tá chegando agora, eu vou resumir. Na descrição do vídeo, gente, é essa setinha aqui cinza, esse Vzinho, é só clicar que vai abrir. Ou cliquem no título, vai abrir algumas coisas escritas e vocês vão clicar em ver mais. Tem uma descrição aí que eu coloco pra vocês, né? Quem quiser ler, é bem legal. E abaixo, gente, vai estar a videoaula do tapete que eu confeccionei, tá? Um pedido vendido lá pela minha loja na Shopee. E o tapete é uma base e o bico é outra base. Então, os primeiros links aí embaixo, antes da videoaula da base do bico, é a videoaula da nossa membra, tá? Por favor, já vou falar dela agora no começo. Então, o primeiro link será da nossa membra, indicada de hoje aqui do canal. O segundo link, o segundo e o terceiro, será da base do tapete e do bico de acabamento, que vai ficar muito linda, muito linda essa combinação. É sucesso garantido na certa, venda certa. Não tem como qualquer pessoa se apaixonar por esse tapete. E caso alguém queira esse tipo de tapete um pouco mais elaborado, só colocar uma aplicação de flor e, gente, já vai ficar lindíssimo, tá? Com certeza vai conquistar aí aquela cliente que gosta de uma pecinha aí mais sofisticada também. Abaixo, gente, estão os contatos da fábrica de barbantes crochética. Então, os materiais que eu utilizo são diretamente da fábrica crochética, tá? Eu vou deixar no final do vídeo, peço por favor que vocês assistam o vídeo até o final. Não pulem o vídeo, ou se quiserem pular, até pode. Mas eu vou deixar aqui na tela, só pra clicar em cima no final, que é o último vídeo que eu postei aqui no canal, referente à promoção do mês de março de 2022, que tá imperdível. Porém, se você estiver vendo esse vídeo mais pra frente dessa data, não tem importância. O que eu vou falar nesse vídeo vai ser importante independente de data. No vídeo, gente, é pra aquela crocheteira aí que tem vontade de montar o seu estoque ou ampliar aí o seu estoque. Lembrando que nós estamos chegando aí no dia das mães. E sempre chegando outubro, novembro, aquela correria pra dezembro. Então, eu falo bastante sobre, um pouquinho sobre vocês terem os seus materiais de trabalho, independente de ser crochê ou não. Claro que eu foquei nos barbantes da fábrica, porém, se você tiver aí qualquer outro nicho, costura, comida, qualquer tipo de coisa, gente, o que eu disse naquele vídeo, com certeza vai agregar valor pra sua vida. Sem falar também, quer motivação? Se você não, você tá assistindo esse vídeo agora, nesse momento, e não tá num dia bem legal, assista esse vídeo dos barbantes. Ele não é apenas um vídeo, apenas falando da marca aqui, fazendo a minha propaganda, já que nós temos parceria, sim. Eu compro, tá, gente? Os barbantes aqui de casa são comprados, né? Não são porque tem parceria, vem tudo de graça ganhado, não. Eu também compro barbantes da fábrica. Digo isso sempre em vários vídeos, né? Enfim, eu achava que o frete era caro, não sabia que era entregue por transportadora. Então, assistam esse vídeo aí, que eu tenho certeza que vai agregar valor à sua vida. Caso você, de repente, você nem sabe aí que você gostaria de vender barbantes, e vendo esse vídeo você terá vontade, tá? Não precisa ter CNPJ por enquanto. Então, a promoção desse mês tá imperdível. Pra quem é acompanhado comprar em fábrica, sabe que as fábricas têm um valor mínimo ou uma quantidade mínima para comprar no atacado, com um valor bem mais em conta. E, gente, esse vídeo dos barbantes, todos os vídeos aqui do canal, praticamente, saem assim na lata. Então, por isso que cada um tem uma dica diferente. Porque eu falo que eu tenho vontade, que eu sinto no momento, no coração. E esse vídeo dos barbantes foi assim, sim, tá? A parte da motivação, do incentivo, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Quem tiver pra baixo, vai se levantar. Porque eu gravei num dia, que eu tinha programado o vídeo três dias antes. E quando eu me programei tudo certinho pra gravar aquele vídeo, eu fiz uma coisa que eu não costumo fazer. Olha só, gente. Eu fiz anotações aqui, foram surgindo coisas aqui na minha cabeça. No sábado, no domingo, eu fui anotando aqui pra não esquecer de nada. Acordei feliz, acordei bem pra gravar aquele vídeo. E aí, eu já tive um imprevisto logo pela manhã. Que acabou me deixando pra baixo, me atrasando todo dia, o resto do dia. O que eu tinha que fazer, algumas coisas eu não fiz. Mas falei, não, esse vídeo tem que sair hoje. Então, eu gravei o vídeo de manhãzinha. Se eu não me engano, foi da passadeira. Depois do almoço, eu gravei o vídeo dos barbantes. E eu ainda consegui trazer uma palavra boa. Porque, gente, como eu disse lá, a gente se programa. Imprevistos acontecem, mas a gente vence, tá? E assistam esse vídeo. A única coisa que eu tenho pra dizer aí pra vocês é assistam esse vídeo. Eu acho que o pessoal até correu agora daqui, gente. Mas, por favor, eu já vou falar da membra indicada de hoje, tá? Pra quem correu. Eu tô até marcando aqui mais ou menos um minuto do vídeo. Gente, eu não sei se o momento que vocês assistirem esse vídeo, Talvez vai estar e talvez não vai estar o Seja Membro aqui embaixo, tá? Então, talvez, assim que eu soltar o vídeo, ainda não esteja. Na frente do meu nome, vai ter aí em azul. Seja Membro. O que aconteceu? Eu deixei, gente, no vídeo da passadeira. Então, eu vou deixar aqui abaixo o vídeo da passadeira. Que foi onde eu expliquei sobre os membros aqui do canal, tá? Então, por favor, se você era membro e me deixou alguma pergunta, Pode ter certeza que eu citei o seu nome naquele vídeo, tá? Por favor, vão lá. Eu citei o nome das meninas aí que sentiram a minha falta. E eu fiz uma pergunta. Eu expliquei por que eu havia retirado o clube de membros aqui do canal. Então, assistam esse vídeo. Que se você me procurou aqui ou deixou comentário, Eu falei o seu nome naquele vídeo, tá? Por favor. Então, gente, resumindo. Naquele vídeo, tá até aqui a minha lista, tá? Naquele vídeo lá, eu expliquei por que eu retirei o clube de membros E deixei a pergunta se eu continuava ou não. Enfim, gente. Principalmente as minhas membras responderam lá. Algumas delas responderam lá naquele vídeo E falaram pra mim voltar com o clube de membros. Então, ontem foi... Hoje é quarta-feira, tô perdida, gente. Ontem de manhã, terça-feira, eu reativei o clube de membros. Liguei o computador, fui lá, reativei. Coloquei três valores, tá, gente? Eu coloquei aí, amigas da Erika, prata, ouro e diamante. Mas eu voltei no valor que tava, tá? Só que eu deixei três valores aí. E eu apertei tudo certinho lá pra ativar e foi ativado, assim. Foi... Como que eu vou dizer? Foi aprovado. Só que até o momento que eu estou gravando esse vídeo, A opção ainda não está. Então, depois eu vou ligar o computador certinho pra ver se já voltou ou não. Mas se não voltou ainda na hora que você estiver vendo esse vídeo, no próximo vídeo ou talvez até a noite ele volte, tá? Então, explicado aí por que eu retirei e por que eu voltei como clube de canais. E ainda falta ser divulgado quatro canais que eram membras aqui antes, tá? A membra de hoje, gente, eu vou lá ver quem vai se inscrever no canal dela. E a membra de hoje é especial por quê? Teve algumas membras aqui do canal que não tem conteúdo, tá? Elas não tinham conteúdo no canal delas. Eu citei o nome delas, mandei um beijo, agradeci elas. E aí, então, eu pulei a vez no mesmo vídeo pra uma membra que tivesse conteúdo aqui, tá? Então, pela ordem aqui da minha lista, pela ordem que as membras vão chegando no meu canal, elas são sim divulgadas, tá? Eu peço pra nossa família ir lá no vídeo dela. E eu vou lá no vídeo que eu deixar o link aqui, ver quem realmente saiu daqui pra ir lá, tá? Então, a membra indicada de hoje, gente, ela está em vários vlogs, em vários canais comentando. E aqui no meu não é diferente, faz mais de ano que eu vejo o rostinho dela aí sempre comentando nos meus vídeos. Lá no Instagram também, em alguns momentos, muita gente vai lá também me deixar mensagem. Não é todo mundo que eu consigo responder, mas já teve, sim, mensagens que ela deixou lá e eu acabei não vendo. E teve mensagens que ela me deixou, assim, palavras de muito carinho, principalmente naquele dia de pico de estresse. Ela foi uma das anjos que aparecem na minha vida. Então, gente, é a Xéria Crochês. Xéria, se eu estiver falando seu nome errado, me perdoa. Então, gente, a membra indicada de hoje que eu vou pedir, por favor, pra vocês irem no canal dela ver, é a Xéria Crochês. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a Xéria, gente, tem apenas 49 inscritos, tá? Ela tem apenas 49 inscritos e 14 vídeos. Porém, tem um detalhe. Ela começou a gravar vlogs e ela parou, tá? Então, ela é uma membra, assim, que a gente vai lá visitar ela, vai se inscrever no canal dela, assistir o vlog que eu vou deixar aqui e vai escrever assim pra ela. A Xéria volta com os vlogs, volta a gravar, vir pela Érica, enfim, gente. Vamos incentivar ela a voltar a gravar. Ela tem vídeos curtinhos no canal dela, o último ela postou essa semana, tá? Só que o que eu vou deixar é um vlog de oito meses atrás. Ela gravou, gente, um tapetão do Mickey, ela gravou muito bem, foi o primeiro vlog do canal dela, porém, ela parou de gravar. Ela voltou depois com vídeos curtinhos, vídeos de bom dias ou mostrando encomendas e o trabalho dela é lindíssimo. Então, eu vou deixar como link aqui o vlog do tapetão do Mickey, tá? Ela tem um jogo de banheiro, gente, de peixe, que eu nunca havia visto, só que acho que tem um minutinho e pouco, ou dois minutos, se eu não me engano, esse vídeo do jogo de banheiro de peixe, eu achei bem diferente. Então, vão lá, gente, no canal da Xéria, tá? Ela tem 49 inscritos, vamos ver, eu vou ver até a noite quantos inscritos aí a gente consegue no canal dela. E aqui, gente, o que que aconteceu aqui, Érica? Olha, pra vocês verem que eu realmente utilizo os barbantes da crochética. Sabe, gente, quando você tem dó, e olha que eu já joguei muito rótulo fora, viu? Sabe quando você tem dó de jogar o rótulo e vai guardando, guardando, guardando? Aí, quando você vai lá na caixinha procurar alguma cor, você se depara com tudo isso daqui? Então, gente, olha só, eu fui procurar tons de azul e eu acabei me deparando com tudo isso daqui, eu falei, não, eu vou levar tudo isso. Então, gente, eu trabalho com os barbantes da marca crochética, fio número 6, tá? Olha que ainda eu joguei vários fora, só que eu sempre guardo, gente, porque às vezes eu abro um conem, por exemplo, marrom café, café com leite, olha só. São os que eu mais uso, olha só, gente, 4 seguido. Então, são os tons que eu mais uso, olha, rosa chá, vermelho, mostarda, marrom dourado, telha, cru. Então, utilizo muito e eu acabo guardando pra quê? Pra tirar fotos ou pra gravar, né? Então, por isso isso daqui. A produção de hoje, gente, foi esse par de tapetes aqui em degradê de azul, porém, eu quero que vocês deixem aí no comentário. Se o azul é o mais bonito ou o laranja, tá? É o mesmo modelinho. E eu vou mostrar aqui pra vocês quanto que eles ficaram pesando. Aqui, gente, eu tinha um restinho de fio número 8. Então, esse azul aqui, claro, é o fio número 8. Então, talvez por isso ele fique um pouco mais pesadinho. Pesei separado cada cor aqui pra mostrar certinho os detalhes pra vocês. Olha só, gente. Um tapetinho ficou com 328 gramas. Pra quem já me conhece, eu não faço tapetes pequenos, tá, gente? E esse, 330 gramas. Então, pra fazer o meu parzinho aqui, eu tenho 659 gramas. Vamos ver o outro parzinho aqui, só pra gente tirar essa dúvida. 634 gramas esse parzinho aqui em laranja. Então, eu vou abrir eles aqui pra medir junto com vocês e passar quanto que eu gastei de cada cor. Gente, os degradês de azul são coisa mais linda. E olha só, já vou tirar o de cima, tá? Pra quem quiser tirar um print aí. Olha que coisa mais linda. Então, gente, é o tapete prático chique, tá? A base dele é o tapete prático da Pati Kelly com o bico coroa da Lu, tá? Eu vou tirar já o de cima, que aí fica melhor pra vocês verem. De comprimento, gente, eu inicio certinho, como na videoaula da Pati Kelly, com 39 correntinhas. Aqui eu acho que eu fiz 11, deixa eu ver, gente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze carreiras. A maioria dos tapetes aqui do YouTube são feitos de nove a dez carreiras, tá? Eu faço sempre 12, 13, às vezes, no caso desse daqui eu fiz 11, raras vezes eu faço 10, tá? Então, gente, e o bico da Lu eu fiz igualzinho como ela fez lá. Então, aqui, gente, ele ficou com um pouco mais de 74 centímetros. Vou considerar aqui 74 por 52 centímetros. E olha só, gente, que coisa mais linda. Deixa eu tirar esse daqui de cima. Essa daqui, gente, a cliente, ela compra lá na Shopee, eu já disse, já falei dela aqui o ano passado. Ela comprou lá pela Shopee pra ela revender. Deixa eu pegar o celular na mão pra mostrar pra vocês melhor. Pra quem quiser tirar um print, essa foto aqui agora tá linda. Então, gente, é a segunda vez que ela compra, tá? Ela comprou em dezembro. Em dezembro, ela comprou, eu acho que foram dois jogos de cozinha e quatro pares de tapete, eu não tenho bem certeza. Dessa vez, ela comprou quatro pares de tapete e um trilho de mesa, tá? Os outros já estão prontos. Porém, eu vou trazer nos próximos vídeos. São combinações de cores aí muito lindas. Tem uma combinação de cores que eu trouxe uma vez só e faz muito tempo. Eu tenho certeza que vocês vão amar. E se eu tivesse aqui na pronta entrega, na pronta entrega, seria venda na certa, tá? Esses tons aqui, gente, eu tô vendendo muito. Eu tenho uma capa de tampa de vaso nesses tons, não nesse modelo, mas nesses tons. Tem um jogo lá da Shopee pra fazer também de jogo de cozinha nessa mesma combinação de cores, gente. Não no modelo, mas nas mesmas cores. E tenho também um jogo de banheiro pra fazer. Então, isso porque eu não tô divulgando muito, porque eu não tô conseguindo pegar encomenda. Agora, imagina se tivesse, gente, vende muito. Olha que coisa mais linda os dois. Então, gente, aqui o azul é bem mais forte que isso, tá? São umas cores lindas. O azul bebê, gente, o azul claro, no caso da crochética, pra fazer os dois tapetes, eu utilizei aqui 77 gramas. Então, é um modelo aí que dá pra fazer tranquilamente com sobrinhas, tá? Então, o azul claro aqui, 77 gramas. O azul turquesa, gente, pra fazer os dois, apenas 92 gramas. Esse outro azul aí mais apagadinho é o azul índigo, tá? Mas em todos os pedidos que eu tenho, as pessoas querem ele também, tá? Então, o azul índigo eu gastei 86 gramas. O azul royal, 187 gramas. E, gente, de azul marinho, pra fazer os dois tapetes, eu gastei no bico 226 gramas. E olha só, gente, que lindo que ficaram. Opa, agora clareou um pouco, gente. Deixa eu voltar pra cá. Olha, ele é bem escuro, mas a luz, né? Ele é bem escuro mesmo, esse azul. Olha, gente, eu apaguei a luz pra vocês verem melhor. Ele é esse tom de azul mesmo, olha só. Nas fotos, ele é bem fácil ser confundido até com preto, porque ele é bem escuro. Olha só, gente, que combinação mais linda. Pegou até melhor as cores agora, olha só, com a luz apagada. Ficou lindo. Valor de venda, gente, varia de região pra região, tá? Eu vou abrir o outro aqui pra vocês verem qual que é mais bonito. Só que esse daqui ele já tá dobrado faz um tempão. Então, deixa eu ver se ele vai ficar com marca, né, gente? Olha que lindo, gente! Quem não viu, bom, muita gente viu o vlog desse tapete, se apaixonou, ele tá aqui ainda, tá? Ele vai junto com esse e junto com os outros dois pares que eu vou trazer nos próximos vídeos. Deixem aí abaixo quem chegou agora até aqui. Deixa eu até arrumar aqui pra quem quiser tirar um print. Peraí, gente. Deixa aqui nos comentários qual dos dois vocês gostaram mais. Quando eu mostrei, gente, esse laranja, eu coloquei ele em votação junto com o amarelo com cinza. Que é aquele famosinho que aqui no lugar do laranja era amarelo e aqui cru mesmo e aqui cinza. Gente, olha isso! Olha, pra quem quiser tirar um print aí pra pegar encomenda, já tem logo de cara aqui duas cores lindas. Olha só que coisa mais linda! Então, gente, deixem aí qual foi o preferido de vocês. Eu confesso que eu amo azul. Eu sou apaixonada por azul, porém, essa distribuição de cores aqui eu tô encantada. E eu quero fazer ela em tons de azul e outras cores pra deixar aqui na pronta entrega. Esse daqui, gente, ele era uma pronta entrega, porém, nem deu tempo de tirar a foto pra divulgar a pronta entrega que eu queria fazer mais. Só que aí entrou essa compradora lá na loja da Shopee que assistiu o meu vídeo e acabou escolhendo ele. Valor de venda, gente, meu é de R$30,00 a unidade. Posso ser em uma promoção aí que eu venda R$50,00 o parzinho, tá? Mas tá tranquilo aí. Então, o valor de venda deles pode ir tranquilamente de R$20,00... De R$25,00, perdão. De R$25,00, pelo tamanho que eu faço, né? Se for menorzinho aí até R$20,00, dá pra fazer sim. Iniciando aqui com menos correntinhas no meio e fazendo aqui com nove a dez carreiras, ele vai ficar um tamanho bom. Dá pra fazer sim a R$20,00 naquelas promoções que saem bastante. Aqui eu não tive tempo de fazer nem oportunidade e nem precisão, né? Graças a Deus. Mas enfim, se ele for menor pode sim ser vendido a R$20,00, porém desse tamanho aqui de R$25,00 a R$50,00 tranquilamente. A maioria das pessoas vendem entre R$30,00, R$35,00 até e a R$40,00. Aí, algumas as sessões conseguem vender a R$45,00, R$50,00. Se colocar flores, gente, dá pra fazer aí o parzinho a R$100,00. Vai ficar muito bonito. Olha só, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Vão lá na Xéria, por favor. Quem pulou o vídeo aqui pro final, perdeu a promoção dos barbantes, cliquem aqui na tela só pra vocês assistirem sobre a promoção que tá imperdível dos barbantes. E se você tá precisando de uma palavra de motivação, esse vídeo dos barbantes será pra você, independente do que você trabalha. No vídeo de baixo, eu explico o que aconteceu com os membros aqui do canal. Se você for uma membra aqui do canal que deixou algum comentário, que viu que o seu dinheiro estornou, eu explico certinho nesse outro vídeo. E também disse que, talvez no momento que você esteja vendo esse vídeo, talvez a opção Seja Membro já esteja ativa novamente, porque algumas pessoas comentaram lá, principalmente as que já eram membras, pra voltar com essa opção, tá? E pedi, por favor, pra vocês irem na Xéria e Crochês e expliquei o porquê nesse vídeo. Então, dei um resumão aí pra quem pulou o vídeo de hoje. O vídeo de hoje foi esse. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o vídeo de amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho